Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar os materiais que entraram para o ateliê no mês de março e eu começo mostrando as ferramentas que eu comprei. Essas compras foram feitas em dois sites americanos, comprei no simon6stamp e na scrapbook.com, depois eu vou deixar na descrição as informações do site para vocês. E se vocês tiverem interesse em algum desses itens que eu mostrar aqui no vídeo, é só falar nos comentários que eu faço um review mais detalhado. Mas de ferramentas eu comprei duas ferramentas, comprei esta ferramenta aqui da We Are Memory Keepers, deixei na embalagem, ela já está em uso, mas eu preservei a embalagem para mostrar para vocês, que ela funciona como uma dobradeira, como uma espátula, ela tem um tamanho maior, é bem ergonômica porque tem essa parte superior aqui para a gente segurar, então é muito confortável para a mão, eu tenho utilizado direto, principalmente para finalizar a laminação de tecidos, quem trabalha com encadernação, que usa muita colagem, esse item aqui é muito bacana, eu super indico, ele é de um material vinílico, é bem firme, então ele te dá bastante segurança na hora de passar em cima do projeto, deixa tudo bem lisinho, tira a bolha, gostei bastante. Outro item que se tornou queridinho aqui no ateliê foi esta guilhotina, também da We Are Memory Keepers. Recentemente lançou uma linha de produtos todas, numa versão um pouco mais compacta, e a guilhotina foi um desses itens. Gente, eu estou muito apaixonada por esta ferramenta, recomendo demais quem tiver a oportunidade de comprar. Ela é muito pequenininha, levinha, então fácil de transportar, dá para levar para qualquer lugar, ela mede 9cm por 18cm, é assim, basicamente tamanho de uma foto 10 por 15, tenho usado diariamente, tenho deixado de lado um pouco o estilete, que a gente sabe que é um pouquinho mais perigoso do que utilizar a guilhotina, então estou bem satisfeita, só para vocês terem uma ideia de comparação, essa aqui é uma guilhotina em tamanho tradicional, para folha de scrapbook 30 por 30cm, e essa aqui é a bebezinha que a We Are Memory Keepers lançou, então a diferença de tamanho é gritante, vale super a pena o investimento, quem tiver a oportunidade de comprar. Eu sei que já tem lojas brasileiras também, já vi aí das lojas que vendem material para scrapbook, que também já está disponível. Na descrição eu sempre deixo a lista com o nome de todos os produtos, porque aí vocês têm a opção de procurar aqui no Brasil. Para a organização do ateliê eu comprei esse item que eu achei muito interessante, é um suporte para colocar a pistola de cola quente e os refis para essa pistola. Ela tem essa basezinha de silicone aqui que fica em cima da mesa, então isso gera uma aderência com a mesa, e a pistolinha de cola quente e os refis vão ficar pendurados. Está aqui uma fotinha, eu guardei a embalagem para que vocês pudessem entender como que fica, deixa eu mostrar aqui com a minha pistola de cola quente. Ela tem um desenho de encaixe para que a pistola encaixe perfeitamente, e aqui se coloca os refis para a pistola, então ficam aqui guardadinho, fica muito organizado. Eu comprei o rosinha porque a minha pistola de cola quente é rosa, da Imaginice, e é legal também porque a gente quando está usando consegue deixar a pistola aqui, como é de silicone, não tem perigo de danificar a mesa. Muito bacana esse elemento, ajudou bastante na organização aqui do ateliê. Materiais para esse prepbook também entraram para o ateliê nesse mês. Comprei os itens da coleção Hello Baby, inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal, bem detalhado, mostrando todos os itens que eu comprei nessa coleção para vocês. Ela tem itens para menino, então vai vir na paleta de cores verde, azul e amarelinho, e também tem itens para meninas, na paleta de cores rosa, amarelinho, lilás e verde água. Muito bonitinho estão os elementos. Comprei fitinha washtape, olha que gracinha, gente. Comprei também die cuts, bailarinas decoradas, enamel dots, mas se vocês quiserem ver em detalhes todos esses produtos, eu deixo no final desse vídeo o link para que vocês possam assistir essa apresentação que eu fiz dessa coleção em detalhes. Comprei alguns itens da coleção Easter Wishes da Eco Park, coleção muito fofinha com a temática de Páscoa. Comprei esses itens e já usei os itens dessa coleção num projeto que eu fiz aqui no canal de embalagem para Kinder Ovo. O projeto está uma fofura e dá para usar o ano inteiro para quem quer dar uma lembrancinha personalizada. Então não precisa utilizar apenas na época da Páscoa. Dá para utilizar no dia dos professores, dá para utilizar no dia das crianças, enfim, um mundo de possibilidades para aquela embalagenzinha. Também deixo no final desse vídeo o link para quem quiser assistir esse passo a passo. Então a gente tem um bloquinho de tamanho 15 por 15 centímetros de papel, veio 24 folhinhas, são 12 estampas dupla face distintas. Olha que gracinha que está essa coleção, gente. Olha que bonitinha essa folha que tem os pintinhos dentro dos ovos. Tem um pintinho que ele está fantasiado de coelho, está com as orelhinhas de coelho. Então aqui cestinha de Páscoa com coelhinho, coelhinho e cenouras. Todas as folhinhas são dupla face, tem floralzinha, bastante expressões com a temática de Páscoa, um monte de coelhinho, parece uns coelhinhos de chocolate com lacinho no pescoço. Tem os cardzinhos, cestinha de Páscoa com os ovos, papelzinho xadrez e depois volta a repetir novamente as folhinhas. Comprei também os die cuts, todos os die cuts aí com essa temática de Páscoa. Deixa eu tirar aqui alguns para que vocês possam ver que bonitinhos que estão. Veio aí uns die cuts de expressões, muito bonitinho, uma gracinha. Vários die cuts bonitinhos, todos com essa... Olha que amor, gente, essa tagzinha com coelho, que coisa mais querida. Essa temática é muito fofinha, dá muitas possibilidades. A paleta de cores da coleção está bem lindinha. Comprei a cartelinha de Enamel Dots. Todos esses itens eu usei lá no vídeo, pessoal. Então, já pra vocês terem uma ideia de como que fica esses itens no projeto. Olha que bonitinho que está a paleta de cores desse Enamel Dots, um amarelinho bem clarinho. A rechei esse verde tão bonito. Fitinha washi tape aí em xadrezinha. Fita xadrezinha bem fofinha na paleta de cores da coleção. E não poderia faltar a cartela de adesivos em tamanho 30,5x30,5. Está bem bonito os adesivos. A gente tem de novo aí o pintinho fantasiado de coelho com as orelhinhas. O coelho que aparece na tag que eu mostrei pra vocês. Então, a coleção realmente está uma graça. Eu encerro o vídeo por aqui, mas a gente segue conversando nos comentários. E se você gosta do assunto Scrapbooking, é importante você saber que eu tenho um perfil para falar sobre este assunto. É o Clube da Joaninha. Todos os links para você conhecer meu trabalho estão aqui na descrição. Tem blog com muito passo a passo. Tem página no Facebook e também no Instagram. Espero você lá e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos! Tchau! 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 Tchau!